bom dia apresento hoje então em uma cédula do cambódia só que nessa época que ele era conhecido como qmer é observem aqui a as letras utilizados no cambódia aqui vem a numeração de segurança da cédula letras do cambódia as assinaturas aqui nessa cédula são três assinaturas não costumam ser duas mas lá no camboja na época do qmer existiu aí essas três assinaturas aqui uma paisagem rural pois comendo é aqui do outro lado então temos aí o pessoal do povo é comendo outros trabalhando é outros levando é vasos para plantarem enfim o que o povo fazia nessa época né vocês observem que todas as cédulas desses pais dos países é de linhagem de orientação é comunista né socialista de sempre põe o povo nas cédulas né é que tá o valor de 100 reais né e vocês observem que está escrito aqui ó bank nacionaire do cambódia tá escrito em francês que o cambódia foi uma possessão francesa pertencia à indochina francesa né não tá aí uma cédula da época do qmer no cambódia o cambódia aquela época chamava-se então qmer né mas é o cambódia né é o cambódia que nós conhecemos hoje não tá aí a cédula espero que vocês tenham gostado meu muito obrigado e fiquem todos com deus